Já no primeiro dia após a vitória do Bolsonaro, o que nós notamos é uma certa predisposição para nós invocarmos uma DR, uma discussão sobre relação. Bolsonaro e Michele. O que Michele falou na sua entrevista, sua primeira entrevista, e o que depois os jornais reproduziram fielmente, causa ou deverá causar algum atrito, se é que já não está causando algum atrito com o Bolsonaro. Porque as coisas que ela falou, de duas uma, ou ela não sabe nada sobre o marido dela, ela nunca o assistiu falando, ou ela realmente sabe, mas não quer ver, está completamente cega, e mais ainda, se for este o segundo caso, e que ela não quer ver, isso vai gerar, e acabará gerando daqui para frente, uma grave DR. Eles vão discutir a relação. Será que esse casamento se sustenta durante quatro anos de governo? Por que eu estou dizendo isso? Porque a imagem que a Michele mostra, que ela tem para ela, como sendo a do Bolsonaro, não é a imagem que o Bolsonaro mostra nas câmeras. Então, se até hoje ele conseguiu, dentro de casa, mostrar uma outra imagem, é porque ela, Michele, ou não quer ver, ou nunca assistiu. nada na TV, nada da atuação dele, embora ela tenha sido assessora parlamentar dele. Mas eu até acho que ela pode ter sido assessora, que ela pode ter visto, mas que ela, por questões da igreja, por questões de educação de onde ela vem, ela é tão submissa ao marido, e tão submissa à figura de autoridade do militar, que ela acaba, de certo modo, filtrando as coisas da maneira dela. Agora, será que ela consegue fazer isso até o final? Porque agora, daqui para frente, não é mais uma questão de assessora. Não é mais uma questão de uma pessoa que pode se recolher em casa. É a questão de uma primeira dama que, muitas vezes, vai estar ao lado do Bolsonaro quando ele falar o que ele fala. E eu duvido que ele pare de falar as bobagens que ele fala. Porque hoje mesmo ele já não parou. Já voltou a falar bobagem de novo. Então, eu não sei se esse casamento se sustenta. Não sei mesmo. Porque, veja só, ela disse, Bolsonaro, em casa, ele não é racista. Tanto é que o maior amigo dele é negro. Amigo de longa data. Bolsonaro, aqui para a minha família, não é homofóbico. Nós temos primos gays. Ele convive bem. Não é fascista. Ele cuida bem das crianças. Ele tem apreço pelos pobres que eu cuido. Calma lá. Primeiro, mesmo erro da Janaína Pascoal. Mesmo erro. Mesmo erro do Karnal. Mesmo erro do senhor Pondê. Esse pessoal, mesmo erro do senhor Renato Janine Ribeiro. Esse pessoal confunde o que uma pessoa é no particular e o que ela fala de público. O que ela é no particular, ela é no particular para tal e tal pessoa. O que ela fala de público é o que ela é para todas as pessoas. O discurso dela no particular não é discurso, é relação. O discurso dela no público não é relação. É divulgação de opinião que outros aceitam. Então, isso em relação ao homem que não tem vida pública já é um problema. Para o homem que tem vida pública é um problema maior. Eu posso ficar a vida inteira com um amigo gay e tratá-lo bem, mas fazer um discurso homofóbico que influencia muitas pessoas e que libera outras pessoas para agredirem gays. É isso que o Renato Janine Ribeiro não entende. É isso que a esposa do Bolsonaro não entende. É isso que a Janaína Pascoal não entende. É isso que o Karnal não entende. Eles confundem o público com o privado. Eles tomam exemplos particulares das coisas e se esquecem de que o discurso das pessoas é que faz com que a imagem delas seja autoridade ou não para que outros ajam. Então, tem uma mania do Karnal, do Renato Janine Ribeiro de falar que o povo brasileiro tem o governo que merece porque se o governo é corrupto é porque o povo é corrupto. Calma lá. Se uma pessoa em particular rouba uma caixa de fósforo ou não paga uma caixa de fósforo no supermercado, pega lá na hora de sair, faz um pequeno furto e não devolve um troco, atravessa um sinal, um farol fechado, calma lá, meu amigo. Isso é a atitude dela. Ela não está servindo de exemplo. Ela, inclusive, não está votando segundo essa atitude. Agora, qualquer governante, qualquer autoridade que é exemplo e que mais ainda é fazedor da lei e protetor da lei, não pode nem fazer isso e muito menos fazer coisa maior. São duas coisas diferentes, gente. São duas coisas completamente diferentes. Se eu for me pautar pela regra individual, eu absorvo todos os nazistas. Eles eram bons pais de família, eles tinham amigos negros, inclusive. Quantos e quantos nazistas não se apaixonaram por mulheres judias? Meu Deus do céu! Será que as pessoas se perderam completamente a respeito do que é o público e do que é o privado? Será que nunca ensinaram na escola dessa moça da Michelle? Ela tem feito algum curso para poder ser assessora do Bolsonaro. Será que nunca ensinaram? E a outra, a Janaína, que faz essa confusão também e é professora da faculdade de Direito. Não, 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 gente. Está tudo errado isso daí. Está tudo errado. O que eu faço em relação a indivíduos, se for alguma coisa de ofensa, cabe a lei criminal julgar quanto à minha ação. Agora, o que eu faço como homem público na coisa pública e na divulgação da minha fala publicamente, não é só uma questão da lei vir me punir enquanto indivíduo. É uma questão da lei poder observar o quanto eu estou reproduzindo atitudes que levam outros a me tomar como autoridade para continuar para continuar o trabalho criminoso, opressivo, violento ou de ladroagem. Então, nesse caso, o crime se configura como um crime no âmbito ético e no âmbito da república, da construção do país no âmbito das instituições democráticas. É completamente diferente, gente. É completamente diferente. Se as pessoas não percebem mais isso, essa diferença, é porque elas estão tendo má escola. Agora, se um cara como o Renato Janine Ribeiro, a Janaína, a Michele não sabem distinguir isso, eu vou ter que... O Pondé também não sabe, mas o Pondé é a cabeça dura mesmo. Mas, veja, se essas pessoas não sabem isso, eu vou ter que igualá-las ao próprio Bolsonaro. Que o Bolsonaro não saiba, tudo bem, mas, poxa vida, de maneira nenhuma. Eu posso passar horas e horas num avião, do lado de um haitiano, me comportar muito bem, terminado a viagem, dou um aperto de mão nele, digo, fique com Deus, tenha tudo de bom para você e tal, e saído dali, eu fazia um discurso contra a migração como homem público. E, nesse caso, é completamente compatível, porque eu posso dizer, não tenho nada contra aquele indivíduo, mas tenho tudo contra a migração. E, neste caso, ao dizer eu tenho tudo contra a migração, eu estou, sim, aderindo a pressupostos de xenofobia e de fascismo. Mesmo que eu tenha tratado bem individualmente aquele rapaz haitiano que estava no avião. se eu não conseguir entender isso, gente, se nós não conseguimos entender isso, se a Michelle não consegue entender isso, ela vai sofrer muito, porque agora ela vai ter que participar da vida do Bolsonaro, não como assessora, mas como alguém que é a primeira dama e que vai acompanhá-lo nessas atividades. Ela não pode dizer o que ela disse na entrevista, que o Bolsonaro é mal interpretado. Ela pode dizer agora, tipo assim, olha, depois, eu nunca assisti os vídeos dele, eu era assessora burocrática, eu nunca nem vi ele no congresso, eu me apaixonei pela pessoa que era o Bolsonaro na mesa do restaurante, nas atividades particulares, mas a vida pública eu nem sei do que se trata, ela pode dar todas as desculpas para ela, todas, mas daqui para frente ela não vai poder fazer mais isso. Daqui para frente ela não vai poder mais isso, daqui para frente ela vai dormir com o fascista, sim, porque ela vai estar junto com o fascismo dele, ele vai continuar fazendo os discursos fascistas, ele falou que ia parar, mas ele não parou, hoje ele começou de novo, ou seja, ele veio hoje com o papo de que universidade não é lugar de protesto, ele não sabe o que é uma universidade, meu Deus do céu, ele nunca frequentou uma, ele frequentou uma escolinha de agulhas negras que é uma escola vagabunda, agulhas negras no meu tempo era a escola que quando o nego não ia para lugar nenhum ia ser semilico, é uma escola, gente, não dá, não dá, o cara fazer exercício de álgebra e já achar que pode discutir filosofia, ou meu amigo, as cabeças que saem das agulhas negras é tudo cabeça dura, ou, calma lá, a gente conhece as pessoas, não é, você fala assim, Paulo, conheço um monte de gente burra na USP e eu conheço muito mais que você, a questão não é essa, a questão é que como instituição, a universidade tem um padrão de trabalho e quem frequentou agulhas negras não sabe entender esse padrão, e a universidade é lugar de pensamento crítico, é lugar de manifestação, é lugar de protesto sim, o Weber já dizia, se a sociedade burguesa não tiver esse respiradouro, ela mesma se encerra e se enterra, ela é o paraíso da classe média, como já disse o Giannotte uma vez, no sentido negativo e positivo dessa questão, mas que tem que ser, sem esse respiradouro nós não pensamos, sem a possibilidade da ousadia, da radicalização, do destrambelhamento da universidade, nós não temos respiradouro, nós seguimos todo como gado, porque o trabalho, o trabalho nos sequestra, por melhor que seja o nosso trabalho, ele nos sequestra, ele nos tira a capacidade de sermos minimamente livres, então a juventude que está fora do mercado de trabalho durante um certo tempo é que dá o gás para a nossa sociedade se radicalizar, pensar outras coisas, criar outras coisas, quando a pessoa não entende isso, ela não entende nada de sociedade, bem gente, vai de mal a pior essas coisas com o Bolsonaro e eu fico triste pela moça que está com ele, porque agora ela não vai poder mais fugir desse cara que é essa maravilha dentro de casa, embora na hora que perguntou se ele era um cara romântico ela titubeou e acabou dizendo tristemente que ele é romântico do jeito dele, ou seja, não é, mesmo ela fazendo essa ressalva ela está enganada, e se ela for honesta com ela mesma ela vai ter uma baita de uma decepção agora, agora ela vai ter, já já não teve até agora, agora ela vai ter, igualzinho os eleitores do Bolsonaro, que também vão ter, por outros motivos.